As leis orçamentárias, em especial PPA e LDO, este é o quarto painel, é um painel independente, provavelmente no futuro os alunos que adquirem o curso talvez escolham por painel e não pelo curso como um todo de quatro módulos. Este é independente, porém interligado aos demais. Nós trataremos aqui do tema derradeiro desse assunto, leis orçamentárias, porque nós vamos abordar a questão do momento que esse plano se transforma num projeto de lei e começa a tramitar no processo legislativo de aprovação, de discussão e aprovação. Óbvio, por serem as três leis orçamentárias sujeitas à aprovação do legislativo, como ocorre com as leis no Estado vigente no nosso país, Estado democrático de direito, aqui nós temos o princípio da legalidade que força a acontecer essa intervenção dos poderes e com a palavra o legislativo na aprovação das leis. Planejamento orçamentário trata de planos, embora o primeiro é chamado de plano plurianual, mas não deixam de ser planos, porque você está planejando na LDO e na LOA, você está planejando o ano seguinte, enquanto que no PPA estamos planejando os quatro anos seguintes, que nós chamamos lá no executivo de um mandato ou uma gestão, no legislativo nós chamamos de uma legislatura de quatro anos. O PPA não se limita a esses quatro anos do mandato no executivo, da gestão no executivo e nem na legislatura, no legislativo, mas ultrapassa, utilizando do segundo ano em diante e adentrando ao primeiro ano do mandato ou da legislatura seguinte. Mas importa muito a quem esteja planejando agora, no caso da primeira peça que é o PPA, como as outras duas, entender isso, que se trata de planejamento dentro do orçamento que nós desmembramos em receitas e despesas. Então, nós vamos tratar do nosso planejamento, a nossa ideia, a nossa intenção no município para arrecadar e para gastar, com a receita, com as entradas e com as despesas que são as saídas. É muito importante essa análise macro disso, nós sairmos agora do município e verificar, e até sair da questão técnica contábil e verificar o universo disso. Essa é a nossa intenção hoje pela manhã, de fazer um resumo, de modo geral, com a seguinte indagação. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? É muito importante, às vezes, nós viajarmos. Eu, uma vez, conheci um garoto que ele tinha lá seus 14, 15 anos e não conhecia a cidade onde morava. E eu fui até lá na roça, numa pescaria, e ele disse, poxa, que bom, eu não conheço a cidade. Coisa de uns 30 quilômetros, mais ou menos, na barranca de um rio, isso no começo dos anos 90, acho que até hoje ainda pode ocorrer isso em alguns lugares mais longínquos aí, em alguns redutos. E aquele garoto dizia para mim, poxa, eu não conheço a cidade do seu município. E eu disse, é verdade, você não conhece? Não. Poxa, que pena. Ele disse, mas o meu irmão conhece. Meu irmão é sortudo. Ele quebrou o braço um dia aqui e levaram para encanar o braço lá na cidade. Então, ele conhece. E usou esse termo para mim, ele é sortudo. Já conhece a cidade. Tipo, o irmão é mais privilegiado que ele, porque tiveram que levar até a cidade. O que isso tem a ver com o que nós vamos falar? É que muitas vezes você abaixa a cabeça para aquilo que está à sua frente, para a sua mesa, e a gente fecha o universo da nossa existência, da nossa sociedade e até dos fundamentos do que eu estou fazendo. Vocês já devem ter ouvido aquele... Uma metáfora aí, uma historiezinha, sei lá, um mito, alguma coisa que alguém criou e que eu gosto muito. Que, numa pergunta ao construtor, alguém que estava ali assentando um tijolo, então perguntou, o que você está fazendo? Assentando tijolos. O que você está fazendo? Eu estou cavando uma valeta aqui. O que você está fazendo? Eu estou aqui amarrando a ferragem. E pergunta para um outro, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir um edifício. As visões diferentes, embora as atividades praticamente as mesmas. Muitas vezes pergunta para você, o que você faz? Eu sou contador. Eu tenho o universo do contador. Mas, na verdade, o que você faz lá dentro? Você faz uma das atividades mais interessantes na área pública, que é o registro e o controle do cumprimento do orçamento. Que a comunidade toda está depositando dinheiro, de forma voluntária ou não, obviamente que a maioria não é voluntária, é imposta. Nós estamos contribuindo para um bolo. E esse bolo está agora sendo utilizado pelo poder público. E aí envolve toda a sociedade, a Câmara, Legislativo, Executivo, Prefeitura, a comunidade, discutindo o que vai ser feito com aquela grana. E eles passam um cheque em branco, através dos seus representantes, autorizando a despesa. E quando cai na sua mão, no ano seguinte, você está fazendo esse papel, de observar o cumprimento daquilo que a comunidade autorizou a ser feito com aquela grana. Já pensaram nesse aspecto? Como tem mais valor a atuação, e eu digo agora, não apenas do contador, mas de todos aqueles que fazem a gestão do orçamento? Num curso que está acontecendo paralelo a esse, sobre fiscalização na área pública, o Legislativo está em peso. E eu dizia para eles, eu acho que é muito mais importante a atuação do Legislativo na fiscalização da execução orçamentária do que na própria autorização da despesa e do gasto. Não se discute no Legislativo tanto quanto devia no planejamento, autorizar receita e despesa. Penso eu que poderia se discutir bem mais, ser bem mais responsáveis todos os envolvidos, os atores envolvidos. Mas ainda vejo que absolutamente nada é feito pelos órgãos fiscalizadores do controle do orçamento. Ou seja, sabe qual é o orçamento do seu município de Cantagalo? Orçamento anual, 10 milhões. Tem alguém aí com orçamento maior? Olha o volume, olha o montante. Eu duvido que tenha uma empresa lá na sua cidade que tenha esse faturamento anual garantido praticamente, porque quando você coloca no orçamento a estimativa da receita, você coloca a estimativa da receita em cima de uma possibilidade de receber, mas uma possibilidade quase certa. pode variar alguma coisinha, mas o FPM virá. O FPM virá, o ICMS virá, que são as maiores receitas consideradas lá nos pequenos municípios. Dificilmente você vai encontrar nos municípios menores uma empresa que tenha um faturamento anual igual ou maior que esse. Então, é muito relevante isso, analisar como será feita a gestão disso. Mas a gente já sabe que tem uma receita. Os vereadores e vereadoras discutem onde colocar isso, de uma forma muito tímida ainda. E depois não acompanham. E isso, se nós olharmos na forma da fiscalização, quem está do lado de cá, no executivo, diz assim, poxa, você está incentivando eles a nos complicarem, a criar confusão, a criar transtornos. Não. Todas as vezes que nós temos um controle eficiente, ele contribui, inclusive, com quem está sendo controlado. Eu não sei se vocês têm noção, chuta aí, de uma a dez, quantas contas prestadas, PCA, prestadas ao Tribunal de Contas, de uma a dez, quantas tem extrapolação...